Como ativar a ID Santander pelo celular. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu mostro uma possibilidade de você ativar o seu ID Santander caso você more no interior ou tenha o caixa eletrônico ou agência Santander muito longe da sua casa. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você. Então galera, já tem vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como fazer ativação na agência Santander e também no caixa eletrônico 24 horas. Mas tem muita gente que mora no interior e tem caixa eletrônico muito longe de casa. Então essa aqui é uma possibilidade de você fazer ativação pelo celular sem precisar ir à agência ou caixa 24 horas. Você vai ligar para o número 0800-762-7777. Lembrando que o telefone que você ligar precisa estar cadastrado no Santander, tá? Se for um telefone que não estiver cadastrado, você não vai conseguir fazer ativação. Então já está ativado o telefone, você vai ligar para esse número e vai estar com o CPF em mãos. Vai esperar um pouco, vai aparecer algumas opções, propagandas. E quando você pedir para digitar o CPF, você vai clicar no botão teclado e vai digitar o seu CPF. Feito isso, vai pedir para você digitar a senha de 6 números, aquela que você acessa o Internet Bank. Colocou a senha de 6 números, vai aparecer algumas opções, tá? E você vai digitar a opção 2, que seria outro assunto. Feito isso, vai ter mais opções. Inclusive vai aparecer uma opção de de Santander, você não vai digitar, tá? Que seria a opção 3. Você não vai digitar essa opção. Vai esperar a atendente falar todas as opções e vai digitar a opção 7, que seria dúvidas e informações gerais. Então você não digita a opção 3, que seria o ID Santander. Espera e digita a opção 7, dúvidas e informações gerais. Feito isso, você vai digitar a opção 2, seria a conta corrente. Nessa parte, vai pedir o seu ID Santander. Como você não tem, você vai esperar, tá? Essa parte que demora mais, vai esperar você digitar e vai passar algumas propagandas. Então são alguns minutos aí que você vai ficar esperando. Então tenha paciência, que um atendente vai pegar essa ligação e vai falar com você. Feito isso, o atendente vai perguntar por que você não consegue ativar. Você explica que mora no interior e tem caixa eletrônico muito longe da sua casa. Vai explicar a situação, que mora no interior. A atendente vai perguntar qual o aparelho vinculado ao Santander, tá? O aplicativo, ou você vai falar o seu aparelho. Por exemplo, o Moto G5, o Moto G6. Falando no aparelho que você quer vincular, o seu ID Santander, a atendente vai mandar um código, tá? Vai mandar o teu código do ID por SMS em até 5 ou 6 dias úteis, tá? Então às vezes vem o código ID na hora, ou às vezes pode demorar um pouquinho. É isso galera, conseguiu fazer ativação morando no interior? Coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, valeu!